Fala meus telespectadores, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo de Sky Filhos da Luz e hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente faz aquele bug pra gente pegar 4 cogumelos se não me lembro, eu acho que é no Sertão Dourado, naquele mapa novo e esses 4 cogumelos vão dar 4 novas velas pra você porém, você precisa fazer um bug e vai precisar da cadeirinha então é necessário que você tenha essa cadeirinha senão você não consegue pegar os 2 cogumelos que estão na terra uma outra coisa importante pra você fazer esse bug é que você vai precisar ser pequeno então eu acho que tem como se fazer grande, mas pequeno você tem mais sorte de conseguir fazer o bug então se você tiver a máscara shib aí é muito bom utilizar eu vou pegar minha cadeirinha aqui e a gente vai até naquele local secreto pra gente poder pegar no Sertão Dourado então é muito bom que você tenha também um amigo que também tem essa cadeira porque esse bug vai funcionar se você tiver com outra amiga de outra cadeira então eu tô com a minha amiga Sala aqui e a gente vai junto até o Sertão Dourado vamos nessa, Nere Go! vamos nessa, Nere Go! bom, a gente tá aqui no centro da Arca Desconhecida e o que a gente vai fazer? a gente vai seguir naquela direção ali que a gente vai pegar os 2 cogumelos que estão no ar então ele fica mais ou menos naquela direção se você seguir ali onde tem aquela ponta daquele barco ou não sei o que que é aquilo ali vão estar nessa direção então existe 2 cogumelos 2 deles estão no ar e 2 estão debaixo da terra que você vai ter que fazer um glitch pra poder alcançar então eu vou pegar o que tá lá em cima primeiro e depois a gente pega o que tá embaixo embaixo é um pouquinho chato de você fazer o glitch mas é possível, você consegue pegar então a direção onde estão os que estão aqui no ar eu acho que tá mais ou menos nessa direção aqui então vocês vão ter que procurar aqui mais ou menos nesta posição eles estão bem no alto então assim que vocês conseguirem chegar perto vocês vão conseguir enxergar e eu já enxerguei e aqui estão eles vou tentar ver se eu consigo posicionar a cadeira aqui pra ficar melhor pra vocês conseguirem ver enfim, eu consegui subir aqui na cadeira e ali estão aqueles cogumelos eu não sei eu acho que ela precisa descer deixa eu ver se eu consigo descer um pouco a cadeira que eu não vou conseguir então é muito bom você ter duas pessoas porque você tem que fazer meio um estilo de escadinha de cadeira pra conseguir chegar perto dos cogumelos então eu vou pedir ver se a Sally consegue descer a cadeira aqui tá, acho que aqui não vai dar pra gente fazer a escadinha mas esses são os cogumelos aqui eu vou tentar ver se eu coloco minha cadeira um pouco mais embaixo e realmente é muito difícil você acertar a cadeira nesse aqui mas aqui eu acho que dá pra gente clicar então a gente clica no cogumelo aqui a gente vai ganhar uma vela e se a gente clicar aqui no outro a gente também ganha uma outra vela então se você quiser pegar velas extra tá aí, é só você conseguir pegar acho que sem a cadeira sem a necessidade da cadeira você consegue pegar e se você chegar perto do cogumelo e você clica nele e você já pega ele automaticamente então você ganha duas novas velas aqui no Ares agora eu vou mostrar uma outra forma também de você pegar o cogumelo que é na terra então ela fica mais ou menos naquela posição vou ver se minha amiga me acompanha aqui se eu chamar ela tá, ela tá vindo, beleza então a gente tem que fazer o mesmo método porém só que você só consegue alcançar desse método se você conseguir posicionar a cadeira no local certo então eu não sei se eu vou conseguir colocar a cadeira do lado de dentro quer dizer, do lado de fora porque é muito difícil difícil mesmo mas vocês vão conseguir de boa, tranquilo então a posição que a gente tem que colocar a cadeira vai ser nessa posição aqui então você tem que mirar a cadeira pra que uma parte dela fica do lado de fora então a gente clica aqui, coloca a cadeira e simplesmente a gente tem que torcer não vai ser sempre que se você colocar se você vai conseguir bugar dessa maneira principalmente porque a câmera vai te atrapalhar demais mas você consegue fazer isso aqui tranquilo vamos tentar pôr essa cadeira bem aqui na ponta e agora vamos ver se a gente consegue atravessar não foi e foi consegui depois de muito tempo eu consegui pegar a cadeira e colocar aqui de fora então não é fácil os cogumelos ficam aqui do lado de fora então se você não tiver capa suficiente você não consegue pegar os cogumelos simples e você tem que ter uma cadeira pra posicionar essa cadeira até ele então é muito difícil você fazer isso aqui muito difícil mesmo às vezes você vai gastar até horas e horas pra tentar posicionar a cadeira no local certo e ter capa suficiente pra você planar até onde tá o seu cogumelos então é muito difícil você tentar fazer isso aqui mas você vai conseguir as duas velas eu vou aqui tentar de novo ver se consigo posicionar a cadeira no lugar certo vamos lá vamos ver se a gente vai conseguir dois mil anos depois nouters vc 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 v vc 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 Música Música Mil milhão de anos depois... Música E finalmente cara, finalmente... Eu consegui posicionar a cadeira em cima dos cogumelos. Eu sinceramente estou mais de uma hora aqui gravando isso aqui. Eu queria agradecer a minha amiga Sally. Que ela está ali dentro. Ela me apoiou dando luz para mim. Para eu conseguir fazer esse efeito. E eu consegui posicionar a cadeira aqui do lado de fora. Então é muito difícil você fazer isso aqui. Principalmente você pegar os cogumelos. É mais fácil você tentar voar e tentar pegar ele pelo ar. Do que você tentar posicionar a cadeira aqui do lado de fora. Eu tentei posicionar a cadeira porque eu queria mostrar os cogumelos que estão aqui. Então você consegue pegar todos eles voando. O problema é que você não vai ter nenhum lugar para você recarregar a sua capa. E esse é um dos problemas aqui por conta disso. Então é impossível. Então eles estão aqui. São quatro ao todo. Cada um vai dar uma vela para você. Então você vai ter quatro velas novas aí. Eu não sei para que servem esses cogumelos. Provavelmente isso vai ter alguma finalidade. Talvez eles adicionaram aqui como objeto para ser requerido. Talvez quando a gente for ter que fazer alguma outra missão especial de temporada. Esses cogumelos vão ser requeridos. Então é isso aí. A gente conseguiu colocar aqui do lado de fora. Nada mal. Bom pessoal. Deu certo. Finalmente a gente conseguiu aí colocar a cadeira. Mostrar para vocês os cogumelos. Então você pode conseguir pegar eles voando. Então não necessariamente você precisa posicionar a cadeira em cima do cogumelo para você pegar. Basta você conseguir clicar. Só que para você é muito difícil. Porque você viu que você não consegue parar no ar. Você é puxado o tempo todo para baixo. Então é muito difícil você pegar esses dois cogumelos debaixo da terra. Mas está aí disponível para você. Então é possível você pegar. É recomendado que você esteja pequeno. E também que você venha com um amigo para recuperar a capalada. Porque se você cair no limbo e vai voltar para trás. Você não vai ter mais capalada. Então isso vai ser um pouco mais difícil para você conseguir pegar. Mas é bem simples. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo compartilhe. Curta. Adicionar o seu vídeo. Se você não se inscreve no canal se inscreva. E até o próximo vídeo. Até breve. Tchau. Fui.